O Orkut já morreu Mas não queria que morresse O Orkut já morreu Mano eu não acredito que isso ta acontecendo Meus amigos, meus milhares de amigos 153 Em 4 anos de Orkut eu só tive 153 amigos Deixa eu ver meus amigos Ingrid Eu gostava dessa menina Espero que ela não veja isso Eu queria ver minhas fotos mas eu basicamente não postava foto Só essa aqui Meio Tumblrzinho, eu era muito blogger né na época Scraps Ah esses gifs Faça de sua fé a força que está precisando Acredite na sua vitória total e não imagine obstáculos em sua mente Tudo que uma pessoa é capaz de planejar Ela é capaz de realizar Vocês puderam notar que eu não recebia scrap exclusivo pra mim né Porque esses scraps aqui eles eram mandados pra todas as pessoas E recebia vírus aí ó Ei! Pra você que colocou minha foto na comunidade Isso é claramente um vírus Então resumo Eu tinha 150 amigos E todos esses 150 cagavam pra mim E hoje eu tenho 3 milhões e meio de inscritos Aoooo, oooow WB Ou всё Aooooow WB Isso não tem relação nenhuma mas é só pra mostrar que Se você não tem amigos Não foram encontrados nenhum suposit.. Suposit... Juro eu eu estou muito empenhado aqui em achar um scrap de um amigo mesmo Só que tá muito difícil essas aqui é só gif, gif, gif e... E o ônibus do Luan Santana? Tem um ônibus? Ou um avião? Que legal. Mas o meu é dono de todo o universo. Ah lá, 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 aqui, 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 aqui. Ai, 16 de dezembro era o meu aniversário. Parabéns, moleque, o atitude de bom. Muitas felicidades, paz e amor e abraços. Eram mensagens completamente protocolares. Era o básico, que era falar o parabéns e ir embora. Aô, parabéns, moleque, tudo de bom pra você, moleque, abraço. E esses foram meus 5 scraps de aniversário. Nossa, as pessoas realmente não gostavam de mim, não. Eu pensava isso na época, mas eu não tinha certeza se era isso mesmo. Hoje eu comprovei depoimentos. Depoimento... Chato. Eu pensei e falei, caralho, é aqui nos depoimentos que eu vou achar meus amigos de verdade. Aí a menina vai lá e fala que eu sou chato. Foda-se, eu, foda-se, foda-se. O que eu vim fazer aqui no fundo da sala? Fala aí, galera, aqui é o Ted. Comecei esse vídeo hoje totalmente diferente, acessando meu Orkut, porque eu tinha que eternizar isso na minha vida. Porque daqui 20 anos eu vou olhar e vou falar, nossa, como eu era um sozinho. Enfim, vamos jogar verdadeiro ou falso? Aproximadamente 37% dos jogos comprados na Steam nunca foram jogados. Eu vou citar eu como exemplo. Eu compro jogo pra caralho pra gravar vídeo. E acabo desistindo e não gravo. Só que isso não chega a 37%, né? Então falso, eu acho que as pessoas... Ah, bom. Acertei, acertei. Isso é verdade, as pessoas? As pessoas gastam dinheiro à toa e tal, é isso? Mano, alguém me explica isso. É sério, alguém me explica isso. Se não vai jogar, não compra. Igual eu comprei um monte de escravo e não uso. Eu tô zoando. Tá, Albert Einstein foi um avid bodybuilder. Lógico que não, Albert Einstein foi um cientista. Ui, espertito. Existe uma flor com aroma de chocolate. Copo de leite? Copo de leite? Ai, bota nesse calma de chocolat. Eu vou chutar. Tem muitas flores com vários, vários aromas, né? Tem flor com cheiro de morcego, tem flor com cheiro de rio. E deve ter uma flor com cheiro de chocolate, por que não? Ai, correto! Quero saber que flor que é essa pra eu comer e não engordar. Ela chama Orquídea Chocolate, que fica aí uma opção pra você, né? Na Páscoa 2017. Medalhas Olímpicas são apenas 1% ouro e o resto, prata. Não, eu fui no Seu Sportioli e o Seu Sportioli me disse que os Seu Sportioli são banhadas a ouro, ou seja, não são de ouro. Mas o banhado não é Seu Sportioli. Então, o fato de ser Seu Sportioli realmente pode ser que seja só 1% Seu Sportioli. Porém, o resto não é Seu Sportioli. Então, falso. Eu acho... Puta que pariu, é prata pra caralho. Dá pra vender, então, essa porra aí fica rico de pouquinho. Se a medalha de ouro é 1% ouro, o resto é prata, a medalha de prata é 1% prata e o resto é bronze. E a medalha de bronze é 1% bronze, o resto é o quê? Plástico. Olha, ficou uma dúvida. Goldfish, não é ouro e nem peixe. Não é nem ouro nem peixe, não. Goldfish deve ser, sei lá, alguma ferramenta mecânica, alguma coisa do tipo diferente. Então, não é nem peixe e nem ouro. Espero que eu esteja certo. Tô errado! Ah, é um peixinho. É um peixinho bonitinho, inclusive. Nossa, da onde... Não, agora é sério. Da onde eu tirei que fosse uma ferramenta mecânica? Um único asteroide pode conter até 20 trilhões de dólares de metais avaliados e... Deu pra entender? Não, não pode ser, não pode ser. Um asteroide não tem isso, porque senão as pessoas estavam ricas. Porque senão... Vê se eu não tô certo. Quando passasse na televisão... Um asteroide está vindo em direção à Terra. Tava todo mundo torcendo assim. Cai na minha casa! Cai, asteroide! Falso, completamente falso. Não existe uma... Então, o que cai é uma chuva de asteroide. As flores de baunilha duram... Pera aí. Baunilha é uma flor? Ah lá, lá, lá. E aí, aí, aí. Nossa, foda! Tô a porra de uma terra! Então, e essas flores? Elas duram apenas um dia. Ah, mano. Vá pra casa do caralho. Que pergunta fácil da porra. Nenhuma flor dura só um dia. Que... Ai, meu Deus! Eu preciso colher todas as flores de baunilha. Se não, ela vai morrer amanhã. Corre logo! Gente, eu tô desesperado. Vocês têm noção de... Enquanto a gente tá aqui... Sem colher uma flor de baunilha. Ela tá morrendo amanhã. Você tem noção de que a gente tá matando flores de baunilha? Fiquei estressado agora. Vamos pra última pergunta. Vamos pra última... Erros médicos causam mais de 250 mil mortes de americanos por ano. Não, americanos não. Agora, se fossem brasileiros aqui trocar american por brasilian... Tinha que dar até uma quadriplicada aqui. Agora, se fosse... Vanilha aqui, não! Se fosse vanilha aqui, ia tapar mais de um milhão. Porque ninguém colhe baunilha. Então falto. Porque está tudo isso aí. Agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste agora. Se você gosta de baunilha, dá o like nesse vídeo. Pelo amor de Deus. Faça uma baunilha feliz. Gente, pela minha emoção é que baunilha sempre me deixa assim mesmo comovido. Mas enfim... Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau! Alô? Oi, tudo bom? Tudo bem? Você vende aquelas tesourinhas que cortam a flor de baunilha? Tchau!